O vídeo de hoje tá começando um pouco diferente, comigo no volante, e pra onde eu tô indo, gente? Pra onde eu tô indo? Que raio de vídeo é esse que eu tô começando dirigindo? Pois é, eu tô saindo pra expedição rumo ao Nordeste. E o que eu vou fazer dessa vez? Hum, não sei. O que você vai fazer, TV? Diferente das outras expedições, onde geralmente eu coloco só a fazenda, o conteúdo principal ainda vai ser a fazenda. Mas por aqui, no canal Cortes, eu vou traçar pra vocês algumas rotas, vou mostrar o dia a dia da viagem pra vocês, como é que vai ser, né? Alguns bastidores, alguns perrengues que a gente passar, vai ser uma espécie de um vlog pra vocês, tá? E isso por quê? Justamente pra eu conseguir mostrar como você faz pra chegar nessas fazendas, o que que você vai passar. Por exemplo, eu vou entrar pelo lado do Nordeste, que às vezes as pessoas não conhecem, que não é aquele lado tão glamuroso, por exemplo, que são as praias, né? O litoral do Nordeste. Eu vou pra uma outra rota, por exemplo, eu vou chegar até o sertão do Cariri. E como é que você vai fazer pra me acompanhar? Tudo por aqui. E o vídeo tá começando hoje, tá? Hoje. Hoje é dia 3 de setembro e eu tô caminhando já pra primeira fazenda, que é a fazenda São João do Penedo, que fica em Areal. Daqui a pouquinho eu tô chegando lá e vou mostrar tudo pra vocês. Lembrando que todos os vídeos dessa expedição vão estar lá no canal principal, que é o canal de Fazendas Antigas. Aqui você vai acompanhar comigo os bastidores. Vambora! Aí, ó. Tem disso, ó. Tem disso, ó. Ó. Cavalada bonita. Tem disso. Na estrada é assim. Aúba! Aí, ó. Vem de tudo, né? Olha que lindo. Só pra vocês terem uma ideia da altura. Olha ele ali batendo foto. Olha ele ali batendo foto. que patinho bonitinho olha ele bonitinho olha o jeito dele tá no estilo no estilo esse patinho só um detalhe do look de hoje olha como tá lindo dá uma olhada produto do Fazendas Antigas então olha o estilo Fazenda ajuda né vamos falar a verdade você já entrou na nossa loja então corre lá fazendasantigas.com confere lá vários produtos inclusive tá chegando boné novo corre lá e dá essa outra moral para gente e olha essa roda d'água o que ela tem aqui para cima fora da água é o que ela tem para baixo e nome E aí aqui ó passava que legal e falaram que em dia de chuva ela funciona olha que lugar incrível Fazenda maravilhosa Fazenda São João do Penedo que a gente tá aqui hoje olha essa árvore e olha ele ali ó pegar ele de surpresa peraí ele não tá me vendo mostrar aqui a entrada a escada toda de pedra e aí e aí e aí e ainda não é depois do vídeo completo vai tá lá no canal principal Fazendas Antigas a gente vai postar Olha que legal a saída já parte de baixo na casa muito linda que linda e aqui ó pegando vocês acham que ele fica só lá ó tomando café ó tá fácil hoje tá fácil olha que Fazenda espetacular não eu nunca tinha visto olha o tamanho dessa árvore aqui ó e olha como é que ela é bonita deixa eu tentar mostrar você nela que não dá para ter noção é muito grande olha e dá uma olhada mas a história dele todinha todinha vai estar lá no Fazendas Antigas aí no canal principal ó que pedra linda bem em frente gente olha isso aqui terreiro de café tem coisa demais aqui né Faça Fazenda para mostrar isso aqui é só um spoiler né só spoiler ali era o terreiro de café olha que legal muito linda bom gente gravação rolou solta e o bastidor é assim né ó aí ó essa aí a Dominique vocês vão ver ela contando a história da Fazenda aí ó aí ó aí ó vai ficar salva essa pequenininha essa vai já salvei já salvei ó vamos ver vamos ver o povo aqui ó pessoal às vezes vem fazendo vídeo só vê o glamour da coisa né pois é então aqui ó já rolou um um café da manhã tá já rolou uma dedicatória com o nome errado eu só chamei ele de Rogério e na hora da dedicatória não podia ser diferente então tá aí ó mas é Rodrigo tá gente pelo amor de Deus é Rodrigo olha aqui essa fazenda na época do dos pés de jambos que tem aqui na entrada da fazenda tá florido olha isso aqui isso aqui é aqui na fazenda o chão da fazenda não peguei essa época né mas quem sabe fica a oportunidade de eu voltar na época de jambos olha aí que bacana isso aqui é tudo na fazenda é tudo na fazenda esse livro aqui é um livro específico da fazenda muito específico isso foi uma amiga nossa que fez ela fez esse livro pra gente olha que charme um livro um espetáculo essa é a placa de entrada que essa artista aqui pintou eu comprei uma placa portuguesa e aí essa amiga nossa fez um livro da fazenda caramba cara olha isso aqui ó esse livro é um espetáculo que ela fez tipo um pouco como era antes entendeu que você vai ver olha como era antes tá vendo aham era bege tá vendo que a gente pintou aham e e olha aqui não tinha móvel olha aqui não tinha é verdade olha só enfim para mostrar quantas coisas a gente já fez né é passou por um processo ó o rodrigo descobrindo a cor verdadeira aí ó ó ó rodrigo rogera em cima aí ó executando bicho sempre tem bichos aí ó né e esse livro tá disponível para venda não é ou foi série única não foi série única posso perguntar para essa minha amiga se ela faria o chave deu mesmo era um comprador dele eu gosto de ter livro de fazenda pois é pois é então é muito legal porque é antes e depois tá vendo aqui ainda não tinha as fotografias tá vendo aham então enfim muito bacana muito mais decorado enfim é isso cozinha cozinha né e esse aqui gente pensa num cara motivacional é esse aqui pra vocês ele tá curtindo um som ali não tá nem ouvindo a gente tá vendo ó pensa num cara motivacional eu tô saindo aqui o dia que eu tiver meio triste eu vou mandar um áudio pra ele vou falar assim manda umas palavras pra mim aí pensa advogado não aí tá vendo e esse aqui gente é já tamo na saideira em despedida é o rodrigo rogerio aí não né enquanto isso a muamba tá rolando solto aqui ó ó ó ó olha a vendinha como é que tá bombando aqui ó ó semente dá uma olhada e se você que tá assistindo esse vídeo aí não sabe isso aqui é semente de pau-brasil e de palmeira imperial essa gordinha aqui ó é de palmeira imperial e essa miudinha aqui é de pau-brasil então aqui ó com certeza daqui um pouco tempo vai ter semente aí plantada germinada aí não vai aí ó com certeza pode estar certo quando tiver crescendo a gente vai aí ó plantar e mostrar depois em que por incrível que eu pereço as pessoas que vêm palmeira imperial acha que leva não vai ver 100 anos para crescer uma palmeira imperial com cinco anos é muito mais alta que eu não é tão lento assim não é vale a pena vale a pena e nós vamos ver plantada aí vamos ver plantada aqui hein promessa e aí e aí Legenda Adriana Zanotto